Todo mundo já sabe que o cenário que se apresenta em Egghead é escabroso e um incidente de proporções históricas tá muito perto de acontecer. E parece que em meio a todo esse caos que tá prestes a explodir, as pessoas estão interessadas em um fator muito importante, e inegavelmente essencial pra um shonen, o famoso nível de poder. Eu abri uma caixa de propagandas lá no Instagram esse domingo, e a grande maioria delas foi questionando sobre o que Zaro ser capaz de derrotar o Luffy na quinta marcha, o Zoro conseguir derrotar o Almirante, Robilute estar inferior ao Espadachim, além de alguns outros pontos interessantes como o próximo Chapéu de Palha se reunir com o bando antes de Obaf, um membro secreto da grande frota do Chapéu de Palha, que existe de fato, e uma revanche que poucas pessoas falam, mas que certamente seriam adversários perfeitos para se enfrentarem mais uma vez. Então vamos junto montar aquele gráfico de nível de poder classificando a força dos personagens em Egghead, além de algumas outras perguntas interessantes. Então, deixa aquele like, que hoje eu tô trazendo um vídeo um tanto quanto mais intimista, que eu estou sentado no chão, queria mostrar um pouquinho pra vocês dos elementos, né, que vão compor o cenário, né, por isso que eu tô no chão, porque ainda não tem as estantes ali pra segurar tudo, enfim, isso aqui é só um pouco minha coleção de mangá, tem o Chapéu de Palha aqui também, Sandai Kite, Suadoshimonji, as Espadas do Zoro, enfim, muita coisa, e um barril lindo, maravilhoso, mano, é isso, tá? Deixa aquele like, se inscreve no canal, e vamos. Vamos pra cima, vamos pras perguntas. Essa é a primeira pergunta que a gente vai responder pra elaboração do nosso pequeno e simples gráfico. É possível, sim, que a batalha entre o Almirante e o Espadachim aconteça, afinal, Kizaru foi o homem que chegou mais perto de matar Roronoa Zoro. Se não fosse pela interrupção de Silver's Rayleaf em Sabaori, os sonhos do Espadachim teriam se esvaído assim como sua vida. Naquela ocasião, o Zoro tava extremamente ferido após o não acontecer nada entre Lerbar, mas mesmo se tivesse 100%, o resultado teria sido o mesmo, vitória esmagadora pro Almirante. Mas agora, muito tempo se passou, e o Zoraço evoluiu demais desde então, o que, ao meu ver, já o torna habilitado a enfrentar um Almirante. Mas ser capaz de lutar contra o Kizaru não é o mesmo que vencê-lo. A luta entre os dois pode rolar, mas por mais que o Zoraço esteja em um nível altíssimo agora, eu não acho que ele esteja capacitado de vencer o Almirante. Por mais que consiga, sim, fazer uma luta de equilíbrio. O Zoro ainda vai evoluir mais, diferente do Kizaru que tá meio ali, né, que já estabelecido no seu nível máximo. Então, levando em consideração o monstro absoluto que o Kizaru é, e a margem de força que o Zoro ainda tem pra evoluir, eu coloco o Almirante na frente do espadachim sem muita dificuldade. Mas com fé que, ao final da obra, o Zoro, em seu auge, será superior ao Almirante de Luz. Eu acho que por ter uma questão mal resolvida com o Kizaru, e o Almirante também lutar com uma espada em alguns momentos ali, é possível que tenhamos uma trocação entre os dois. Mas sem uma definição, né? O que já nos leva à próxima pergunta. Arroba Felipe Cieira perguntou, Lipe, qual batalha fora as que vão rolar intensamente em Egghead, que você tá mais interessado agora? E a minha resposta é óbvio, é a nossa batalha na maior premiação da internet brasileira, no prêmio e best contra Amazon Prime, Netflix e, claro, Disney. A gente tá competindo contra esse gigante, e você, gastando 15 segundinhos aí, pode votar na gente e mudar a nossa vida pra sempre, tá? Isso é pro One Piece, isso é pra essa comunidade maravilhosa, e a gente vai conquistar esse título com a ajuda de vocês, tá bom? Então, cara, primeiro link na descrição, vota aí, vai ajudar demais. E vamos pra outra pergunta, né? Arroba Velton 7ZX, Será que o Kizaru conseguirá tancar o Luffy na quinta marcha? A minha resposta é sim. O Kizaru vai conseguir tancar o Luffy na quinta marcha. E quando eu me refiro a tancar, eu claramente não tô falando sobre ele vencer, mas sim suportar um combate em nível equiparável por uma quantidade razoável de tempo. O Raylith, por exemplo, tancou o Almirante, mas, né, se passasse um pouquinho mais de tempo, como o próprio falou, a situação ficaria desfavorável pra ele, devido a sua falta de condicionamento físico. Mas e aí, quem é mais forte? Kizaru ou o Luffy na quinta marcha? Na nossa escala, a gente tem o Zoro aqui, e o Kizaru aqui, mas onde entraria o Luffy? Eu acho que a gente não pode subestimar o Kizaru, que certamente figura entre os personagens mais poderosas de One Piece. E tampouco podemos subestimar o Luffy, né? Afinal, ele é o protagonista, ele é absurdamente forte, e agora é um Yonkou. Mas eu acho que é uma besteira gigantesca, tá? A gente se limitar aos títulos e alegar com convicção de que o Luffy venceria o Kizaru porque ele é um imperador, enquanto o Kizaru é um almirante, né? Dá pra entender o argumento? Dá pra entender o argumento, mas é meio cansado, né? Na real, ele não faz tanto sentido assim. Não é assim que as coisas funcionam. E realmente parece muito difícil mensurar a força do Luffy na quinta marcha e a do Kizaru, visto que os dois são extremamente poderosos. Mas a parada é a seguinte, o Luffy precisa vencer do Kizaru em um período relativamente curto, porque se a quinta marcha acaba e ele não conseguir voltar pra ela, é simplesmente vala. Ele vai perder. Eu sei que esse assunto vira e mexe e volta, e não existe uma resposta definitiva pra isso. Mas eu sou da escola de que se Luffy e Kaido se enfrentassem 100% zero bala, a criatura mais forte do mundo acabaria vencendo. E por que eu digo isso? Eu acho que sim, tá? Que o Luffy na quinta marcha consegue ser superior ao Kaido no seu máximo. A gente viu o Clash de seus poderes totais no final de Wano e sabemos quem superou quem. Então quando tá transformado nesse momento, Luffy é mais forte que Kaido. Mas esse boost de força tem tempo limite, é limitado. E o Luffy precisou extrapolar ele uma vez pra de fato derrotar o Kaido. Se o Ace Yonkou tivesse zero bala com 100% de vigor, todos os ataques que o Luffy deu no Gear 5 seriam o suficiente para derrotá-lo? Ou o Luffy teria energia esgotada antes do Kaido de fato cair? A resistência do cara era monstruosa e Oda faz questão de mostrar que ele já tava bem ferido ao ponto de cair de joelhos. Por isso me parece plausível que se ambos tivessem 100%, aconteceria algo muito parecido com o que aconteceu em Dressrosa. Que o Luffy seria derrotado, mas conseguiu sair vitorioso porque teve tempo de se recuperar. Então se o Luffy não tivesse tempo de se recuperar contra o Kaido quando acabasse a quinta marcha, ele seria derrotado. Se ele não tivesse ali os habitantes de Dressrosa pra ajudar ele. Porque naquela ocasião, o Doflamingo teria vencido se não fosse ali, né? Os cidadãos. Lá em Dressrosa, o custo pra usar o Gear Forth foi maior do que seu poder destrutivo pra derrotar o Doflamingo. O que gerou uma situação que ele precisou de muito, muito, muito apoio de muita gente durante 10 minutos pra recuperar seu haki e assim voltar à sua transformação. Na batalha contra o Kaido, a gente viu que o efeito colateral da quinta marcha, por mais que seja contornável, né? Por um tempo, ao forçar as batidas de seu coração, também deixa a Luffy num estado completamente vulnerável. Mas, com a visão futura e o Snake Man, eu acho que o Luffy poderia ter um combate bom contra o Kizaru, ficando um pouco inferior, mas com a carta na manga de só usar a quinta marcha quando fosse essencial. Como se fosse, de fato, o que é um último recurso. Apesar de que contra o Rob Lutz, né, ele fez o que fez ali, usou ela de graça, mas é isso, tá tudo certo. O ponto é, eu vou dar o meu voto de confiança no futuro Rei dos Piratas. O Luffy conseguiria fazer um combate justo contra o Kizaru usando a quarta marcha, o haki da observação avançado, o revestimento de haki do Rei e por aí vai. Tal como ele conseguiu fazer com o Kaido por muito tempo exatamente nessa forma. Por mais que eu ache que o Kizaru se mostre a superior durante essa parte da luta, no fim, como recurso final, Luffy usaria a quinta marcha pra superar o Almirante e se consagrar o vencedor. Como uma forma de revanche pelo massacre ocorrido em Sabaori, mas isso tudo seria feito numa luta extensa, exaustiva, de muitas reviravoltas e que ambos acabariam completamente cansados. Então, com esse cenário em mente de uma luta decisiva, eu imagino que o Yonkou possa sim sair vencedor. Por mais que eu não ache que é exatamente isso que vai rolar em Egghead. Enfim, bora colocar então, né, 10 pontinhos ou 5 pontinhos só a mais pro Luffy do que pro Kizaru. Pra mostrar respeito pro cara também que o maluco, os dois aí são bravos demais. Eu acho que sendo inteligente e o Luffy é um gênio em combate, ele consegue cadenciar o uso de suas habilidades pra superar o Almirante. Mas seria uma vitória com extrema dificuldade. Pra ser bem sincero, tá, eu acho que... os dois estão em níveis muito parecidos, bem equiparáveis, mas a imprevisibilidade do Luffy na quinta marcha é um fator determinante e que dá uma pequena vantagem que já é o necessário pra uma vitória numa batalha desse nível. Então vamos botar aí, né, o Luffy com a quinta marcha sendo um tiquinho só mais forte que o Kizaru. Lembrando que esses números são meramente ilustrativos, né, que só funcionam como parâmetro pra gente ter uma ideia da força dos caras. Não quer dizer, né, que, ai meu Deus, o Luffy é 9.900... Vocês entendem. E aí, vocês concordam com isso, inclusive? Também acham que o Luffy se consagraria vitorioso por mais que fosse uma batalha insana demais e de extrema dificuldade? Arroba Mariano98 underline Zonai Zoro sola Rob Luffy na mais absoluta certeza sem sombra de dúvidas. Ah, mas o Luffy despertado vai ser solado. Ah, mas o Luffy treinou dois anos vai ser solado. Ah, mas o Luffy é CP0 mascarado vai ser solado. Não adianta, na minha percepção, independente de ter uma fruta despertada ou não, o King é superior ao Rob Luffy como Zoro venceu essa calamidade, ele certamente venceria do Rob Luffy, meu irmão, não tem como, esquece se o Leopardo vai virar comida na mesa do Sainz. Detalhe aqui é que o King não tem só uma fruta muito poderosa, a raça dele lhe dá uma condição física absurda que a meu ver supera as qualidades que o despertar do Luffy oferece pra ele. O diabo do King fica praticamente intocável, invencível até seu segredo ser descoberto, além de ser extremamente forte e rápido, o que dificulta muito mesmo uma batalha contra ele. O Zoro vence o Luffy que acaba entrando aí num patamar um pouco abaixo dos outros que eu já mencionei, inclusive tá, se o espadachim fosse lutar contra o Luffy na quinta marcha, ele jamais seria humilhado como o Luffy foi, além de ser capaz de estancar muito mais dano do que o Luffy foi, mesmo despertado. Então, posicionando abaixo dos outros três mencionados, temos Rob Luffy, e ninguém me perguntou, mas eu também quero classificar outros dois personagens aqui. Um é o Kaku, que obviamente entra atrás do Luffy, e o outro é o Sanjasu, que eu considero também mais forte que o Luffy. E eu quero deixar claro que eu não tô subestimando o Leopardo, tá, de forma alguma. Se por acaso tá acontecendo algo assim, é na verdade eu provavelmente subestimando o Zoro e o Sanji. O que, para ser sincero, eu também acho muito difícil devido à demonstração absurda de força que ambos mostraram em um ano, ao derrotarem King e Queen. Então, como eu vou superestimar dois monstros que se provaram absurdamente poderosos? Sanjasu, inclusive, tá num nível brabo demais, né? A própria classificação dele pós o ano tá assustadora. E eu não acho mais que ele esteja tão atrás do Zoro como ele tava pré esse arco. É claro que o Espadachim vai se manter como o número dois do bando, isso é um fato, mas talvez as asas nunca estiveram tão equilibradas como agora. Depois do despertar dos genes que lhe conferiram uma resistência absurda fora do comum, o Sanji tá ofensivamente e defensivamente insano, sendo o único que pareceu levar numa boa o confronto contra um Seraphim. Então, vamos lá, vamos classificar os caras. Kaku, figura em último ali, né? Como um girafão despertado maluco Tetel. Rob Lutz, que é muito forte, segue nessa colocação aí, só que tá competindo contra verdadeiros monstros. Mais uma vez, ele é muito forte, mas os personagens à sua frente são mais. Sanjassu segue bem colado no Zoro, acho que todo mundo percebeu como a evolução dele em um ano foi colossal. O Espadachim, óbvio, figura como sempre figura e sempre figurará como o segundo mais forte do bando, mas, nessa ocasião, atrás do Almirante Kizaru, que chega pra recuperar o respeito por esse grande cargo da marinha. E pra não ficar em cima do muro entre ele e Luffy, o que eu acho bem justo de ficar, inclusive, eu coloco o Yonkou do Chapéu de Palha com uma pequena diferença acima de todos os outros pra mostrar que ele é o brabo, o mais forte do cenário de Aguered. O futuro rei dos piratas e alguém que vai conseguir lidar com o próprio Almirante de Luz. Ah, também podemos colocar aí o Sentomaru na brincadeira, né? Assim, eu tava esperando algo mais dele, né? Mas o cara não respondeu à altura, então eu acho que colocar ele no nível do Kaku é razoável, acho que é razoável, assim, né? Tipo, não que os caras sejam fracos, eles não são fracos, acho que eles são fortes, mas comparado a esses outros monstros aí, não tem muito o que comparar, né? Enfim, vamos colocar ele equilibrado aí com o Kaku mais atrás, mesmo nível ali, mas atrás, pra dar a entender que ele ficou devendo, né? Ele ficou devendo. E em relação a Santijay Garcia Saturno, ele pode flutuar aí em todos os campos, sendo mais fraco que todos ou mais forte que geral, vai saber, né? O cara é uma incógnita gigantesca, a gente não tem absolutamente parâmetro nenhum pra classificar ele aqui, por isso, acho mais coerente deixar ele de fora dessa imagem. Concordam com esse gráfico? Acham que o Kizaru é mais forte que o Luffy? Sentiram que eu faltei um pouco de respeito com o Roblood, quando na verdade, eu só tô falando que ele é realmente muito forte, mas mais fraco que o Sanji e que o Zoro? Isso porque eu nem coloquei o Jinbe aqui na lista, né? Mas se por acaso vocês quiserem saber, chega mais perto. Atrás do Sanji e na frente do Luffy. Tal como o Jinbão derrotou o Hushu com sobra de energia pra sair correndo por o Nigashima ali ajudando um bando de Zeruela pelo meio do caminho, acredito que ele sofreria mais na mão de Rob Luffy, mas no final do confronto terminaria vitorioso. Por mais que a batalha demandasse consideravelmente mais do que contra o antigo membro da CP9 que perdeu a Gomu Gomu no Mi. E o Jinbei sairia com uma gravidade maior de ferimentos do que contra o Hushu. E sim, tá? Eu acho que hoje o Jinbei, apesar de ter uma recompensa maior, é um pouquinho mais fraco do que o Sanji. Até porque recompensa é um parâmetro que pode indicar algo, mas não é algo definitivo. Senão, o Luffy nunca tinha derrotado nenhum inimigo porque todos que ele luta tem a recompensa maior. Precisei falar isso? Precisei falar isso em pleno 2023? Arroba ThiagoMendes29 Tem chance de alguém mais entrar na grande frota do Chapéu de Palha? Se sim, quem? Cara, eu acho que tem aí se bobear o Law pode se aliar, mas uma parada que me chama muita atenção é que na história de capa sobre eles a gente tem a participação de um membro especial ali que não é ninguém mais ninguém menos que a Iena Bellamy. Eu sei que é questionável, eu sei que tem gente que não gosta, eu sei, mas cara, é meio que um fato. O Bellamy vai voltar para a história e provavelmente quando acontecer um instante de proporções históricas ele vai estar junto ali com a galera. Mano, não sei se ele está fazendo um bandeirão para o Chapéu de Palha, não sei exatamente o que ele está fazendo, mas ele vai participar de alguma forma como alguém ativo em pró da vitória de Luffy no Chapéu de Palha. Arroba Gabes Underline Acham que a Vivi vai voltar para o bando antes de o baf? Eu, para ser sincero, adoraria que a Vivi se juntasse novamente ao Chapéu de Palha. Eu sei que ela não vai poder navegar eternamente com eles porque ela tem um papel muito importante como a monarca de Elabasta, mas, mano, se juntar com o Chapéu de Palha para fazer uma viagem aí tal como o Kozu que o Dan se juntou ao Roger para fazer a última viagem dele seria muito legal. Eu acharia muito bonito a Vivi também ir para Left Tail. Afinal de contas, Nefertari de Lili é uma figura fundamental no século perdido que tem uma relação extremamente poderosa com Imusama e eles podem descobrir a história sobre ela lá em Left Tail. Então, para mim, faz sentido sim a Vivi se unir novamente ao Chapéu de Palha e ir a Left Tail e isso seria interessante acontecer até mesmo antes de Elbaf porque muito da história da verdade sobre o século perdido pode acabar sendo explicada lá. E ela, essa figura Vivi, rainha, atual rainha de Elabasta, nem ela mesmo sabe, seria uma figura importante para estar presente nessa revelação. Arroba Enzo.UnderlineFerreira A Okiji poderia ter uma revanche em determinado momento da história contra Akaino e sair vitorioso? Eu acho que muitas pessoas pensam no Luffy enfrentando Akaino ou o próprio Sabo que faz muito sentido, ele herdou as chamas do Ace e que pode acabar consumindo a lava do Akaino no final da série. Seria muito interessante ver essa revanche da Mera Mera no Mi contra Mago Mago no Mi com, obviamente, o Sabo representando por assim dizer o Ace conseguindo sua vingança e tal, etc, tudo mais. Mas, se você for pensar em relação de proximidade, talvez faça mais sentido, narrativamente falando, o próprio Kuzan enfrentar o Sakazu, por mais que pareça ser um adversário muito difícil dele vencer. E agora o papel do Kuzan no meio da história está estranho também, está muito curioso. Fiz um vídeo recente sobre isso. Eu acho que, óbvio, ele está planejando, acho que ele não está do lado do Esperate do Barba Negra, acho que ele é antagônico a eles, é um inimigo para esses caras, mas ainda está infiltrado ali porque quer algo, está planejando alguma coisa que vai ser realizada em breve. Então, se bobear, cara, o Sakazuki nem é tão antagônico mais ao Kiju como a gente pensa, se bobear, tem uma relação ali entre os dois, enfim, eu acho que pode acontecer essa revanche, faz muito sentido, seria muito legal, mas o Sabo ter dado os poderes da Mera Mera no Mi, o Luffy ter visto o Sakazuki tirando a vida do Ace tão próximo dele, eu acho que indica com bastante força que sim, né? É possível que o Sabo acabe enfrentando o Sakazuki no final, por mais que eu também enxergue outras possibilidades com certa tranquilidade, né? Pode ser o Luffy mesmo, pode ser o Garpe, pode ser o próprio Kuzan, enfim. É isso, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tá? Mais intimista aqui, né? Tamo sentadinho, sentadinho gostoso, então não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, tamo junto demais, tá? Muito obrigado, primeiro link na descrição, prêmio e best, não esquece de botar na gente, tá? Por favor, faz aquele esforço, dá aquela força, ajuda muito e a gente fica muito contente, vamos conquistar isso, tá bom? Tamo junto. Tchau. Tchau.